A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Isso aqui é um antigo cosmódromo, um espaço porto-russo. Está em quarentena e é bem perigoso. Mas nossa única saída é atravessar aquele muro. Tenho que te levar à cidade. Para isso, vamos precisar de uma nave. Mas primeiro temos que encontrar uma arma. Vamos andando. Cuidado, eles estão por todos os lados. É arriscado, mas vou acender a luz. Sistema militar avançado. Confere. Ferrugem e vírus soltos. Confere. Quando eu ligar o interruptor, vão ter problemas. Isso é bem ruim. Bem, eles não gostaram mesmo da gente aqui. Tem um fuzil ali. Pega logo. Eu te trouxe de volta por um motivo, guardião. Você é um arcano. Sua curiosidade é tão perigosa quanto qualquer arma. Então confia nos seus instintos que a gente acha um caminho para casa. Concentre-se. Se o rastreador piscar, tem problema na área. Os decaídos são oportunistas. Piratas que cagam os restos da humanidade. Por falar em piratas, Um baú de espólios. Vamos ver o que tem dentro. Mais decaídos. Ataque-os com tudo o que tiver. Continue avançando. Vou tentar achar uma nave para irmos embora. Atenção. Saqueadores decaídos vão ter mais problemas do que eu previa. É briga que eles querem? É briga que vão ter. Atenção. Norte. Vámonos! 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 Continua lutando. Estou procurando naves próximas. Convisió! Vámonos! En backups de fraudeение! Non van bien! Vámonos! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?